Galera, a terceira temporada de The Chosen acabou, junto com ela a concretização de vários acontecimentos importantes dos evangelhos, como a multiplicação de pães e peixes e o milagre de Jesus andando sobre as águas. Porém, a quarta temporada está mais do que confirmada e você já se perguntou quais serão os próximos capítulos da história? Quais as próximas possíveis adaptações e o próximo grande arco e evento da série? Então vem com a gente conferir 7 teorias do que possivelmente vai acontecer na próxima temporada. Vamos bibliografar pra você! Teoria número 1. A cura do servo do centurião romano. Bom, esse todo mundo já esperava, né? A terceira temporada deixou um enorme gancho para a abordagem dessa história na próxima temporada, com algumas adaptações como, por exemplo, o fato do garoto doente ser filho de Gaius. É claro que essa adição foi apenas uma liberdade poética da série, já que nos evangelhos de Mateus e Lucas, onde esse relato é descrito, nada é afirmado sobre o grau de parentesco entre eles, porém foi uma ideia perfeitamente plausível com o contexto original da história, já que só do soldado romano ter chegado ao ponto de procurar Jesus para pedir que ele curasse o seu servo, mostra o quanto era forte o vínculo entre eles. Para quem não sabe, nas Escrituras Sagradas é relatado que em determinado dia, Jesus é abordado por um centurião, que era uma espécie de oficial romano de alto escalão, para lhe pedir que ele curasse seu servo que estava enfermo em sua casa. Jesus se oferece para ir até lá, porém o homem diz que não era necessário, pois acreditava que apenas com uma ordem do mestre ele poderia curá-lo à distância, sendo elogiado por Jesus, que decreta a cura em sua casa, como o soldado havia pedido, e para sua surpresa, ao voltar para casa ele confirma a recuperação milagrosa do seu servo, no mesmo horário em que Jesus havia dito aquelas palavras. Número 2. O endemoniado de Gadara Essa teoria é quase uma certeza que nós podemos te dar, afinal a cura do homem gadareno acontece em alguns relatos bíblicos, até mesmo antes da cura da filha de Jairo, que já aconteceu na série. Mas apesar desse fato, não vejo esse detalhe como um erro cronológico do roteiro, pois a ordem de eventos descritas muitas das vezes nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, não estabelece uma linearidade fixa das histórias, podendo variar entre um livro e outro. Mas sobre esse caso específico, os três relatos sinóticos são claros em enfatizar que Jesus curou esse homem após acalmar uma tempestade no barco. E esse é o outro ponto em que eu queria chegar. Há uma grande chance do milagre de Jesus acalmando a tempestade não acontecer na série. E eu te digo o porquê. Usando como exemplo a adaptação da multiplicação de pães e peixes. Pra você que não sabe, esse milagre, além de ser um dos mais populares até hoje, não aconteceu apenas uma vez, mas duas vezes na Bíblia. Pois é, o segundo não é tão conhecido, mas foi descrito em Mateus e Marcos, com algumas diferenças, como o fato da quantidade de peixes ser sete e a de pães não especificada. E nós sabemos que apesar da série se preocupar com a fidelidade das escrituras sagradas, a produção também preza pelo entretenimento do público. E talvez colocar dois milagres como esse no show tão parecidos, poderia de alguma maneira ficar repetitivo para os telespectadores. Além de caro, afinal essa primeira adaptação não contou com o uso de CGI, mas de 5 mil pessoas reais contratadas exclusivamente para reviver em esse momento. E ele foi tão enfatizado por Dallas Jenkins, diretor de The Chosen, como um evento único, que não nos pareceu haver o interesse de repeti-lo novamente. Portanto, assim também podemos deduzir que acontecerá com o milagre da tempestade, já que ao final do episódio 8 da terceira temporada, enquanto Jesus ajudava a colocar Simão de volta no barco. Ele também acalma os ventos e as ondas, e essa já poderia ser a releitura da série fundindo esses dois momentos, para não precisarem repeti-los futuramente. Mas é claro que essa é apenas uma teoria, e a tempestade no barco é tão importante quanto a cura do homem gadareno, e não sabemos o que realmente se passa nos bastidores. A produção pode realizar esse feito talvez em uma escala menor, ou seguir fielmente as escrituras. O que nos resta é confiar e esperar o melhor da parte deles. 3. A Mulher Cirofenícia Essa também é uma das histórias em que acontece logo depois da multiplicação de pães e peixes. Portanto, deve ser abordada logo no início da próxima temporada. A Mulher Cirofenícia, de origem grega, cujo nome não é mencionado, teve sua história registrada nas escrituras sagradas após correr atrás de Jesus insistentemente, pedindo a cura de sua filha que estava em casa endemoniada, perto das regiões de Tiro e de Sidon, onde o mestre havia partido para descansar. E em uma fatídica conversa em que Jesus a chama de cachorrinha, dizendo-a que não poderia dar-lhe comida, tirando da mesa das ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa mulher se torna um verdadeiro símbolo de fé e perseverança, surpreendendo o mestre, ao pedir que a servisse das migalhas que caíam da mesa. Tendo sua filha curada naquele instante. É claro que essa história e os significados das palavras de Jesus vão muito além desse breve relato que acabamos de contar aqui. Mas tenho certeza que será um momento revivido com extrema maestria por Jonathan Homme, nosso Jesus bonzinho e aternurado. Guardem o que eu tô falando, vai ser um chororô pra todo lado. 4. A Confissão de Pedro Entre as maiores dúvidas levantadas na série, uma delas é em relação à troca do nome de Simão para Pedro não ter acontecido até o momento, assim como foi nas Escrituras Sagradas, sendo praticamente a primeira coisa que Jesus fez quando avistou Simão pela primeira vez. Pedro significa Cefás, que era a designação para pedra ou rocha pequena, usada no grego, e dada a Simão por Jesus como uma conjectura ligada à personalidade do discípulo, que além de ser casca grossa, era o mais durão do grupo, aquele difícil de moldar. E como muitos já perceberam, esse momento ainda não aconteceu em The Chosen, e aqui vinha a teoria mais plausível. Provavelmente eles guardaram a troca de nomes para o momento da Confissão de Pedro em Cesareia de Filipe, em que o discípulo recebe uma revelação divina, que o faz reconhecer Jesus como sendo o Messias enviado de Deus antes de todos. Naquela conversa, o mestre também o explica o significado de seu nome, como sendo a pedra que edificaria sua igreja. Portanto, seu nome apelidado por Jesus deve se oficializar aqui, em algum dos episódios da quarta temporada. 5. A morte de João Batista Esse também é um daqueles fatos nada agradáveis, porém mais do que esperados. João permanece preso desde o final da segunda temporada, e todos os seus arcos já foram abordados, como o envio dos discípulos enquanto ele estava preso para perguntarem a Jesus se era ele o Messias, ou se deveriam esperar por outro, concretizado no episódio 6 da terceira temporada. Sem dúvidas será um abalo para o mestre e para o resto do grupo, que será retratado com carinho e delicadeza pela série, com grandes chances de também introduzirem o personagem Herodes, já que foi ele próprio que ordenou a morte de João Batista, e essa será uma oportunidade perfeita. 6. O casamento de Tomé e Ramá Apesar de não ser tão importante, afinal toda essa história entre os dois nem sequer está na Bíblia. Sendo pura invenção da série, não poderíamos deixá-lo de fora da lista, pois ele também é um dos ganchos deixados da última temporada em aberto. O retorno de Ramá da casa de seu pai deve vir cercado de dificuldades e dramas pessoais, que balançaram mais ainda o coração do nosso discípulo apaixonado, mas que finalmente deve concretizar a união do casal, tão esperado desde a primeira temporada. Será bom um momento como esse de descontração para aliviar um pouco as tensões que devem rolar na próxima temporada. E número 7. A transfiguração Se eu pudesse escolher um momento que marcaria a quarta temporada mesmo antes dela acontecer, eu apostaria todas as minhas fichas na transfiguração, como sendo o próximo grande acontecimento da série. Depois da grandiosidade que foi a multiplicação de pães e peixes, e de um final de tirar o fôlego com Jesus andando sobre as águas, acho que somente a transfiguração poderia nos hypar e deixar as expectativas lá em cima novamente para mais uma temporada. Não existe uma adaptação moderna fiel atualmente que represente de fato como foi esse momento, então seria o máximo assistir a transfiguração, representada dignamente. Quem sabe até nas telonas como Dallas fez com os episódios 1 e 2 e 7 e 8 da terceira temporada, que ficaram em cartaz nos Estados Unidos por uma semana, antes de serem disponibilizados no aplicativo da série, para quem quisesse assisti-los no conforto de uma poltrona nos cinemas. Esse sem dúvida seria um marco épico para a saga, que poderia reconstruí-lo perfeitamente, sem pressa, diferentemente do que é feito muitas das vezes em filmes que tem tempo de duração limitado, e precisam avançar histórias rapidamente devido ao tempo curto dos longas, e muitas das vezes por conta disso acabam deixando a desejarem histórias que precisariam serem contadas com um pouco mais de minuciosidade e detalhamento. Mas agora eu quero saber de você, quais suas teorias para a próxima temporada? Será que esquecemos de alguma coisa nessa lista? Conta aí pra gente nos comentários. Teorias são o que não faltam sobre esse universo, e nós podemos trazer uma parte 2 aqui para vocês. Curtiu nosso vídeo? Quer continuar recebendo atualizações de assuntos como esse? Se inscreva e ative o sininho de notificações em seu celular. Faça parte dessa comunidade também. Eu vou ficando por aqui. A todos, tchau!